Marcos Vinicius que lançou Ela de quarto na minha cama, o bagulho birimbolo Eu socando na xareca dela, empurrando e botando o terror Puxando o cabelo dela, dando solta a pau na bunda Xingando ela de cachorra, gostosa filha da puta Embrazado pra caralho, ô novinha firma bunda Toma na tana, jura, toma na tana, jura Piranha não fica indecisa, escolhe se quer na xota ou na bunda, vai Toma na tana, jura, toma na tana, jura Toma na tana, jura, toma na tana, jura Piranha não fica indecisa, escolhe se quer na xota ou na bunda, vai Toma na tana, jura, toma na tana, jura Toma Natana Ju, Toma Natana Ju Ela de quatro na minha cama, o bagulho birimbolo Eu socando na xareca dela, empurrando e botando o terror Puxando o cabelo dela, dando solta pau na bunda Xingando ela de cachorra, gostosa filha da puta Embrazado pra caralho, ou novinha firma bunda Toma Natana Ju, Toma Natana Ju A piranha não fica indecisa, escolhe se quer na xota na bunda Toma Natana Ju, Toma Natana Ju, Toma Natana Ju A piranha não fica indecisa, escolhe se quer na xota na bunda Toma Natana Ju, Toma Natana Ju Toma Natana Ju, Toma Natana Ju Toma Natana Ju, 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 Tom